Primeiramente, que merda é essa? Quem foi que essa bagunça organizou? Foi logo você? Poxa que o maço Vou te dar lição que sua mãe não ensinou Então tá que mixe agora, cê minha puta O intuito da turma é nos manter unidos A partir de agora, mantenha com dúvida Se mexerem contigo, mexeram comigo